Agora nós estamos em Araxá, mais para conferir o Festival Internacional de Cultura e Gastronomia da cidade. E agora nós vamos passear pelos sabores da terra da dona beija. Vamos embora? Agora que o sol já se pôs, é o horário ideal para visitar essa feira. E como eu não sou boba nem nada, eu arrumei a melhor companhia, um chefe de cozinha, para me acompanhar. Primeiro você conhece bem Araxá, conhece bem o grande hotel. Exatamente, fui o chefe do grande hotel, exatamente. Vamos fazer um tour. Vamos fazer um tour então, vamos lá. Essa primeira barraca que nós vamos parar não é de comida de bebida, né? Não, é de cerveja. Aqui tem cerveja de vários tipos. Cerveja da Bélgica, Brasileira, cerveja da Itália. Tem uma cervejinha para degustar? Tem, tem. Vocês vão degustar uma cerveja estilo belga. Legitimamente belga. Esse estilo aqui, ele leva uva passas, ele leva laranja doce. Nossa, um cheiro bom, você sabe? É, são extremamente aromáticas as cervejas. Um brinde e a gente vai continuar andando pela feira. Obrigada. Ah, finalmente a gente chegou numa barraca com comida, né? Para degustar. Essa barraca aqui é do que? Só petisco e caldos. Tem caldo de abóbora, canjiquinha, pastel de angu. Que delícia. Vamos degustar um... Bastante pimenta também. ...pimenta que combina com tudo isso. Caldinho de abóbora sai. Olha que delícia. Vou pegar uma colher para mim. Antes de comer, eu tenho que mostrar, gente. Olha que lindo que está isso. Cheio de covo, caldinho de abóbora aqui no fundo. Pimenta, biquíni. E a pimenta. O que a gente tem de comida portuguesa aqui? Bacalhau, gomissá, caldo verde e pastel de Belém. Pastel de Belém, aí eu quero tomar pastel de Belém. Você me dá um... um caldo verde e um pastel de Belém. Enorme. Muito bom, Braga. Eu e o Marco vamos ficar desse tamanho. Eu já estou, né? Eu já estou. Além dessas barracas aqui da Praça dos Prazeres, que tem tantos sabores diferentes, o que tem no evento? Tem workshop também, né? Tem workshop com chefes, né? E aqui fora também tem a parte de música também, né? É, tem atrações artísticas todos os dias aqui do festival. E como se não bastasse, como é gastronomia e cultura, lá dentro tem ainda exposição de arte, artesanato e a gente vai até lá agora para conferir, né? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, então, é a parte que fica o artesanato da feira, né? Tem várias... A galeria do hotel, né? No último andar, essa galeria tem história. Quem vem de fora e vê um trabalho como esse, não acredita, né? Acabou o nosso passeio. Obrigada, Marco, pela companhia. Foi muito bom. E sabe quem vai estar aqui no carona? Os titãs. Então não sai daí que a gente já volta.